Uma passagem do livro de David Guterson, A neve caindo sobre os séculos, publicado em fevereiro de 1998 e a tradução é de Marguerida Valdegardo. Tom Chambers combinava dignidade e modéstia. Parecia-se com Galenor Roosevelt. A sua simplicidade era uma forma de beleza. Abagou-se de olhá-la, tinha um riz largo e uma grande testa. Quando ia às compras da cidade, vestia um casaco de pele de camelo e um chapéu de palha com um laçarota às riscas. A morte do marido aproximara mais dos livros e das plantas, experimentando também necessidade de companhia. Na igreja, Ismael via-a a cumprimentar os amigos e conhecidos com uma cordialidade e simpatia genuínas que ele não conseguia sentir. Almoçava às vezes com ela depois do culto. Explicava-lhe, quando ela lhe pedia para recitar a São Graças, que ele, como o pai, era um agnóstico incorrigido e suspeitava que Deus era um imposto. — Suponho que tu que tinhas de escolher neste instante — respondeu-lhe uma vez a mãe. — Suponho que alguém te aponta uma pistola à cabeça e te obrigue a escolher, Ismael. — Deus exista ou não? — Não está ninguém a apontar uma pistola à cabeça — respondeu-lhe o filho. — Eu não tenho de escolher. — Pois não. — A questão é essa. — Não tenho de saber, com certeza, se... — Ninguém sabe, Ismael. — Mas no que é que tu acreditas? — Não acredito em nada. — Não tenho nada a ver com isso. — Além disso, não sei o que é que tu entendes por Deus. — Se me disseres, mãe, eu respondo-te se ele existe ou não. — Toda a gente sabe o que Deus é. — Tu sentes o que Deus é ou não? — Eu não sinto o que Deus é — responde Ismael. — Não sinto nenhuma coisa nem outra. — Não posso escolher. — Não posso inventar esse sentimento. — É uma coisa que devia existir naturalmente. — Se calhar Deus escolhe só algumas pessoas. — E os outros simplesmente não o conseguem sentir.